Muito obrigada, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado e demais colegas. Duas questões relacionadas com a região autónoma da Madeira, nomeadamente Porto Santo. Cabo Submarino, Anel Cami. Sr. Ministro, é fundamental assegurar a ligação do cabo de telecomunicações a Porto Santo. Esta necessidade está prevista no relatório do Grupo de Trabalho da ANACOM 2020, bem como no despacho do Sr. Secretário de Estado, na altura, que confere poderes à IP para desenvolver este projeto. A questão é, por motivos técnicos, económicos e financeiros, é de todo vantajoso que se aproveite os recursos envolvidos no lançamento do cabo de Madeira, Açores e Continente para realizar também a ligação a Porto Santo. Sr. Ministro, garante que este investimento será concretizado simultaneamente ao restante investimento do CAM? Pergunta, questão número 2. Concurso público de ligação aérea a Porto Santo. A terceira prorrogação da concessão atual devia agora até 24 de Agosto. A hora 24 de Agosto corresponde à época alta naquele destino turístico. Isto, apesar de ter sido tantos alertas para que se tivesse lançado o concurso público antecipadamente. Mas, nesta última prorrogação, a aprovação do Conselho de Ministros foi dada na véspera, no último dia disponível, o que impossibilitou a comercialização atempada dos voos inter-ídeas durante muito tempo, como é do seu conhecimento. A minha questão é muito simples, que garantias têm os portos santenses de que não ficarão novamente privados da oferta e comercialização de voos na época alta? Muito obrigada.